E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, os incríveis estão chegando e tem cartaz aí muito criativo e muito inteligente pra mostrar pra vocês. Quando? Depois que você der o like aqui embaixo e que também se inscreveu no canal, se ainda não for inscrito, clicar naquele sininho que vai te informar toda vez que tem vídeo novo por aqui e fazer o seguinte, comentar, porque o seu comentário pode valer prêmios no comentário premiado do Orvita Geek, mas isso você já sabia. E já sabia também que depois do recadinho a gente começa a te contar o que é que tem por aí nos incríveis. Esse programa tem o apoio de Geek, Arte, Sua Nerdice estampada aqui. Dona Esperta, esperteza e nerdice andam juntos. E MS Geek, o mundo geek e nerd pertinho de você. Avenida Dom Helder Câmara, 126D, Paulista, Pernambuco. Os Incríveis 2 estreia no cinema no dia 15 de junho, junho, porque eu sempre confundo junho com julho, de 2018. O filme, que está sendo aguardado há muito tempo, agora começou a brincar com os nossos nervos, né? Porque eles gostam disso. E agora traz uma demonstração de que já estão se preparando para usar os trajes de super-heróis, salvar as nossas vidas, né? Para trazer de volta essa continuação. Primeiro eles lavaram os uniformes, lavaram as roupas, agora estão preparando e eu acho que no próximo já vão estar aparecendo vestidos. Será que vão mudar alguma coisa no aspecto, no desenho, nos uniformes? Não sei. Então o que é que vem por aí em Os Incríveis 2? É o seguinte, a sinopse foi liberada e diz que em Os Incríveis 2, Helena é chamada para liderar uma campanha que pede a volta dos super-heróis, enquanto o Beto, marido dela, se embrenha pelo dia-a-dia da heróica vida normal. É, com o Violeta, o Flecha e o Bebê Zezé, que você já conhece muito bem, os quais os super-poderes estão prestes a serem descobertos. Mas você viu aí, não curta que ele está desenvolvendo vários, mas só um vai ficar, viu? A missão deles acaba sofrendo uma reviravolta, quando um novo vilão surge com um brilhante e perigoso plano que ameaça todo mundo. Mas os pera não fogem do desafio e ainda mais com o gelado ao seu lado. Gelado, né? Lembra do gelado? É, lembrou, né? Lembrou, Samuel Jackson que faz a voz, cara, não tinha como esquecer. Poxa, como é que vai sair um novo trailer, mais completo, maior e ainda mostrando quem será o vilão? Não, tô super ansioso, cara, você não? Manda aí pra gente.